Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube, Black Friday Magalu. Aproveita agora porque depois não adianta reclamar, hein? Notebook Lenovo por só R$ 1.399 ou 10x de R$ 155,44. Mesa de jantar com 6 cadeiras, retangular por apenas R$ 1.899 ou 10x de R$ 189,90. E para fechar com chave de ouro, Smart TV 50 polegadas 4K por só R$ 1.799,99 ou 10x de R$ 211,76. Essas ofertas são do site Magazine Luiza. Compra segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Você viu que aqui é só coisa boa, né? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!